MÚSICA 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 Cadinho, sabe como é o gol? Carlos, é do comercial, é do comercial, Carlos, 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 Carlos! O comercial, fatalmente as coisas vão começar a fluir e fluir por outro lado positivo, então essas vitórias que nós estamos tendo, principalmente dentro de casa, É que vai levantar o alto astral do grupo Porque o grupo é um grupo bom, é um grupo que quer, é um grupo que se cobra E a valorização profissional de cada um, os resultados estão vindo E o Tóquio, o Tico Mineiro resolveu o jogo, é isso que você estava precisando do seu time? O Tico Mineiro é um jogador que chegou 11 de ontem e já foi para o jogo Então nós temos que demonstrar a garra e a raça, tanto dele como do Baiano, como do Belly Então são jogadores que vieram para nos ajudar e ajudarem muito nessa vitória Uma vitória sofrida, mas uma vitória honrada Então o grupo está tratado de parabéns, o grupo está querendo Só que agora já foi, esses três pontos já foram Agora nós temos que pensar em termos de São Carlense Amanhã à tarde já começamos a avisar o trabalho contra São Carlense Agora é manter, manter no G8 para nós ir passando de fase Com certeza é importante o gol, a gente ir para o vestiário com a 1 E ir para o vestiário com a derrota ia ser complicado A gente fazer dois gols no segundo tempo, a equipe dele veio postada para jogar nosso Graças a Deus consegui fazer meu segundo gol aí, o primeiro de hoje O time está tomando aquele corpo que os jogadores estão querendo? Com certeza, a gente vem trabalhando bastante, trabalhando à noite, trabalhando de dia E o professor está conseguindo implantar o esquema que ele quer O esquema que a gente se deu bem E graças a Deus a gente está conseguindo as vitórias E graças a Deus E graças a Deus E graças a Deus